O Brasil é o país do futebol. A emoção de uma partida envolve milhares de torcedores. Mas gritos e ofensas racistas ainda são comuns nos estádios. Como a mídia aborda a questão do racismo no futebol? O Mídia em Debate discute esse tema com a professora da URGS, Sandra de Deus, coordenadora da especialização em jornalismo esportivo, e o jornalista João Garcia. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite.